1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, YouTube Space. Muito bom. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe com os pés. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Oi, oi, gente. Tudo bem, tudo bom? Aqui quem fala é a Alivitória, do canal Aliv. E aqui quem fala é a Ana Júlia, de canal nenhum. E estamos aqui aonde? No YouTube Space. Vamos fazer o desafio da maquiagem de processos trocados. Gente, eu vou ser pequena primeiro. E eu vou fazer o estrago primeiro, que é algo. Tô com medo, você não vai... Eu que vou ter que ser vingadinha, né? Eu vou fazer uma maquiagem preta, assim, pra combinar com o vestido, né, ó. Tá na moda. Você, eu não sei. Vamos lá. Vamos. Você quer narrar ou eu que eu vou decidir o que eu faço em você? Eu narro, você vai fazer. Você quer botar o brilho de unicórnio? Que você vai me ajudar. Calma aí. Calma, calma, calma. Ops. Fazendo um grande estrago, talvez. Gente, tá. Então, gente, a gente vai colocar aqui o brilho, que a gente não sabe pra que serve. Ai, a frente é caindo no olho. Dá pra ter noção se eu não vou te cegar e tal. Dá uma apertadinha, né, meninas? Você quer passar a esponja? Tem que passar a esponja? Não é com o dedo, não? Acho que é com a esponja. Eu não sei. Eu não sei se eu fosse com o dedo, mas... Calma. Ai, achou. Caiu um monte de coisa. É melhor passar com a mão, né? Vai ficar bem brilhosa. Isso aqui é o seu nariz? É o meu nariz. Minha boca. Eu não tô alcançando a testa. Alcançou, alcançou, alcançou. Tá ótimo. Agora vamos pra base. Não, isso aí não. Aí, aí. Uma base escura. Tô com medo dessa base. Ai, meu Deus do céu. Depois vai surgir um bigode aqui. Acabou de cima do espelho. Calma, calma, calma. Aqui. Cadê a esponja? A gente tem que aplicar batendo batidinhas. Pra ficar tudo ok. Batidinhas, devagarzinho. Oi, meu Deus do céu. No dente também, tá, meninas? Eu tô me desciada com o cabelo da minha cara. No cabelo também. Pra ficar... Pra ficar tudo uniforme. E continua. Não alcança a testa, você é muito alta. Bate na testa. Obrigada, obrigada. Agora, no olho. Isso. Até descabelar a sobrancelha todinha. Eu já desinquei de fazer de batidinhas, tá bom, menina. Acho que eu vou passar com a mão, hein. Tá uniforme? Confirma pra mim, tá uniforme, produção? Não tá uniforme não, mas a gente... Pode dar um jeito com o pône, eu acho. Ok, vamos lá. Tá, calma. Ai, meu Deus. Põe aí. Tá. Você tá na... Calma aí. Você quer a esponjinha pra passar o pône? Você vai querer o pincel. Oi? Pega o pincel. O que é que passa o pône? Não é pincel de pó, nem aqui, nem na China. É pincel, né? Aí, ó. O que vale a intenção. Aí, aí, aí. Aqui, não. Pro lado. Isso. Aí, aí, aí. Isso. Hum, que negócio de corretivo. É o pônei, hein? Foi. Foi um negócio de corretivo. Cuidado que tá quebrado, né? Não afogue a sua amiguinha com o pó, a não ser que ela seja falsiane. Não, eu não sou falsiane. Que pena. Não tive uma ideia. Que tal a gente passar um bronze? Fazer um contorno bem calde. Bem, isso. Um contorno. Fazer bem marcado, né? Acho que é a boca. Tá bom, tá bom. Tá bom, entendi. Gente, eu acho que eu vou morrer mesmo. Acho que é a dor. Relaxa, senão... Joga pro lado, filha. Pro lado da porta. Isso. Gente, acho que eu tô com uma marca aqui, ó. Só que não é de licença, não. No cabelo. Mas tá meio branco. Vamos lá. Corretivo? Agora o contorno. Pega o corretivo, que tá mais perto. Cuidado que você vai... Ai, você vai botar no glitter, botou. Ai, ai, ai. Não. Do lado. Isso, aí. Ai. E agora, pra eu enxergar? Fecha o olhinho, querida. Sério. Isso aqui é mesmo o corretivo? É o corretivo. Ai, tem que iluminar no meio do nariz também, né? Calma. Calma aí. Você vai iluminar no meio do nariz com o corretivo. Sim, mas o blogueiro faz isso que não... Ah, entendi. Perfeito. Pelo menos não foi no... Pelo menos não foi no dente. Ai, agora eu vejo a mão. Com suavidade. Meninas, passem com a mão mesmo, que tá em alto... Fica mais natural. Ai, não tinha cabeça. Ai, bebe a boca. Eu tô pintando o seu dente. Pronto. Contou. Você quer passar alguma cor que é melhor no olho? Calma, primeiro copo. Ah, tá bom. Calma aí. Calma, abaixa, abaixa. Aí, não, calma. Isso daí não. Bota pro lado. Pega. Isso. Pode ser, né? Nossa, pode ser, tá? Gente, aqui, faz coisa aí, ó. Mais fácil. Isso aí. Aí, você botou o dedo. Bota o dedo aqui, ó. Ai, que nojo. E agora? Calma, calma aqui. Na ponta, na ponta, na ponta. Isso. Faz o biquinho. Calma aí, calma. Tá bom? Tá ótimo. Vai, biquinho, biquinho, biquinho. Sabe quando tá cheio de barro e o caminhão passa com aquela rodona? Então tá igualzinho. Gente, que parado. Aí, tipo, tem que fazer na testa também, vem cá. Eita, ferrou. Abaixa, 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 abaixa. Não vale olhar pelo espelho, não, hein? Não tô olhando. Que isso, que absurdo. Agora, o pessoal mais fino de fazer o controle do nariz. Mais fino, calma aí. Não, ok. Isso aí. Aí, não, não, não. Tá, pode ser. Pode ser. Não, menina, isso nem não, isso nem não. Ai, continue passando. Mas a menina é tão bonita, consegue colocar um negócio desse, né? Pois é. Tá esfumaçado? Ótimo, vamos pôr. Ih, por que que eu fechei? Agora é que você quer pegar. A gente faz assim, ó. Calma aí. Agora eu tô olhando no espelho. Não, não. O que que você quer? O que que você quer? Eu quero... Não sei o que você quer. Tá. O preço é seu. Abaixa a mão, abaixa a mão. Aqui, isso. Não, o outro, o outro. Fininho, fininho. Tessa, eu tô vendo qual que é o pininho? Tu tá sentindo, ó lá, aquela rosa. Eu quero um preto. Não, eu quero um preto. Ai, meu Deus, esse aqui é um preto. Calma. Calma. Passa aqui e tira, tira. Tira esse negócio. Isso, agora bate na mesa. Bote na mesa. Isso, aí, aí, aí. Não, abaixa, do lado. Do lado. Do outro lado, Ana. Aí. Êêêê. Êêêê. O que é isso? Ô, meu. Qual é a preta? Bota qualquer um. Mas eu não tô vendo. Tá bom, vai. Aí, aí mesmo. Não, não, não. Você botou no branco. Ai, aí, 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 aí. Aqui. Fechou o olho. Ah, entendi. Você tava juntando. Ai, meu sobrancelha. Ai, meu sobrancelha que tá indo. Ah, você tá corrigindo a sobrancelha, né? Não, calma. Essa é outra parte. Ai, meu Deus. Ainda vai ter a parte da sobrancelha. Tá começado? Tá. Vamos pro outro lado, então. Meu Deus, por que você não ficou nada? Essa coisa é mais linda, amiga. Obrigada. Arrasou. Maquiadora de... Maquiadora de primeira. Pronto. É pra não ter que lidar com maquiadora, mas agora você vai querer o quê? Não sei. É o batom? Corrige a sobrancelha. Que é um brilho. Eu quero o delineador e o rímel. Ah, tá. Calma aí. Calma, calma. Peraí, tira a mão daí. Bota lá, bota lá. Aqui, filha. Filha? Aí, pode ser. Filha, mas foi. Cuidado, que esse daí tem a ponta muito pontuda. Nossa, ponta muito. Fecha o olho pra só correr, isso que a gente não aconteceu acidente. Que machuca esse daí. Cuidado. Gatinho. Tá lindo. Outro lado. Menina, melhor gatinho que eu já vi, tu acredita? Pronto. Isso. Bonito. Falta iluminador. Cadê o iluminador? Ai, ferrou. Calma aí, o iluminador, qual? O pó ou o roxo? Qual assim o roxo? O roxo é o iluminador? Olha, é. Ah, não sabia disso não. Mas cuidado. Serve pra quê? Pra baixo. Pra iluminar. Ah, caô. Ai, calma, calma. Ai, 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 ai. Pega a outra mão. Não, filha. E a maquiagem preta, de novo. E você botou a maquiagem preta em cima do roxo. Ai, que nojo. Coloquei a mão em lugar. É, no negócio. Calma aí. Ai, isso. Cuidado. Ai, isso é glitter. É glitter. Sobra. Carnaval tá chegando, né, gente? Março. Sobra. Nunca estive tão iluminada em toda a minha vida. Cadê o pátano de frutos? A gente esquece do pátano de frutos. Cuidado. Calma, arruma o glitter. Calma. Isso. Não, pra trás. Pra trás. Meu Deus, calma. Você que pegou o tripinho. Tá, tudo bem. Tá, pra que toda a mesma coisa? Ai, menos mal. Achei que tava passando na minha boca, mas tudo bem. Tá, pra. Eu tô sofrando aqui como se fosse o Miguel. Tá sofrando o meu cabelo? Acho que é. Batom, batom e rímel. Calma aí. Você quer o rímel ou quer o batom primeiro? O rímel, né? Aqui. Ai, isso. Nossa, essa foi a primeira. Tem cabelo no meu olho. Calma aí, arruma aqui. Do outro lado também. Isso. Gente... Fecha o olhinho pra não chegar. Tô me sentindo uma fada. Fada sensata. Vem com o outro. Te ceguei? Me cegou. Tô avisando pra fechar o olho no festa. Fechei. Faltou batom. Ai, me sujei inteira. Droga. Ai, ótimo. Gente... Nem te contei. Cadê o batom? Sabe o que eu quero te contar agora? Quero batom vermelho. Deixa eu te contar. Eu acho que eu tô pronta pra ir pro encontro com o crush. Nossa. Baixa tendência. Olha, eu tô vendo no espelho. Nada disso. Acho que isso é rosa. Não, é vermelho. Paguei pra ficar. Agora vai te dando pra boca. Faz, ó. É isso. Finalizei aqui o meu trabalho. Acho que eu tô pronta pra ser com o crush. Vou abrir o crush. Vou abrir o crush. Calma. Um, dois, três. Ai, me suja. Tô linda, não tô. Faz, gente. Mas o que aconteceu aqui? Pois é, acabei de sair do fundo do poço. Só que as pessoas... Tchau.